Aonde, primeiro olhando aqui para o cenário global, até onde é temor e até onde já é uma realidade quando a gente fala de protecionismo e seus impactos na economia global? Eu acho que nós temos alguns movimentos que chamam a atenção sim. O mundo todo, ele viveu nas últimas quatro décadas, eu diria, um período de grande abertura comercial. Os países passaram a exportar, a importar mais. Isso foi benéfico, inclusive, para o crescimento econômico maior. O que acabou acontecendo recentemente, guerra da Ucrânia, pandemia, problemas, principalmente no mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, para ter suprimentos nas cadeias produtivas, uma velocidade maior, começou essa discussão de realocação de cadeias produtivas, os países produzirem mais internamente, um pouco mais de protecionismo. Mas o mundo como um todo, Estados Unidos e Europa, ainda tem um coeficiente de abertura comercial. E agora vem o meu segundo ponto, eu acho que é saudável o Brasil ter esta preocupação, mas o Brasil precisa fazer a parte dele. O Brasil é muito protecionista. O Brasil ainda tem uma das economias mais fechadas do mundo, que menos exporta e importa. Nós exportamos recentemente muitos commodities, mas nós somos muito protecionistas com as importações, principalmente no setor industrial, serviços. Então, eu acho que o Brasil é uma boa discussão para o Brasil fazer, mas o Brasil também precisa fazer a parte dele, precisa avançar em acordos com a Europa, tem toda a discussão de entrada do Brasil no OCDE. O Brasil também precisa fazer uma parte para que ele tenha mais abertura comercial, importe mais, e aí eu acho que ele entra nessa discussão mais robusta. Quero, inclusive, ampliar um pouco mais essa discussão em torno do Brasil, mas antes, Aode, trazer essa declaração do Mauro Vieira, do chanceler, quando ele traz críticas ao AMC. De fato, falta um papel mais efetivo da organização? Eu acho que as organizações internacionais do AMC, ela tem tido um papel razoável e ela tem algumas limitações. Ela faz discussões pontuais quando você tem alguma medida protecionista que não esteja prevista nos acordos comerciais. Ela pode, talvez, ter mais agilidade, ter um papel de coordenação maior. Mas a minha avaliação é que a flexibilidade do comércio internacional, o aumento de comércio internacional, ele depende muito do apetite dos próprios países. Se os países não se engajam nessa busca por abertura comercial, o país quer exportar mais, mas para isso ele tem que estar disposto também a importar mais. O Brasil, por exemplo, quer que se caiam algumas barreiras protecionistas para o comércio agrícola na Europa. Mas para fazer isso, ele provavelmente vai ter que ser mais flexível e diminuir suas tarifas de importação na indústria e nos serviços. Então, eu acho que a OMC tem um papel, sim, de coordenação, de regulamentação importante, pode melhorar. Mas a vontade e a disposição para o aumento de comércio internacional ou para abarrar práticas protecionistas, no fundo, tem que vir dos países e dos blocos comerciais que os próprios países fazem. Agora, olha agora para o Brasil, Aode, quando a gente fala de protecionismo e falamos de subsídios, a gente pode dizer que eles caminham quase juntos, digamos assim. Por aqui tivemos, por exemplo, no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mais de 581 bilhões de reais de subsídios no orçamento da União e o atual governo, nessa semana, divulgou incentivo fiscal para o setor automobilístico. Lula, inclusive, relembrou hoje nas redes sociais essa medida, o vice-presidente Geraldo Alckmin comemora o desconto aos veículos. Afinal, Aode, do ponto de vista fiscal, o governo acerta? Eu acho que o Brasil precisa repensar, sim, o tamanho de subsídios fiscais que vem dando. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária, aonde tenha menos alíquotas, um sistema mais simples e onde segmentos iguais, indivíduos de mesmo nível de renda, todos paguem a mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem essa prática muito ruim de décadas, não é nem só desse do outro governo, de achar sempre brechas e, às vezes, um segmento, um setor, uma empresa que tem maior capacidade de proximidade com o governo acaba ganhando mais subsídios e depois você não consegue tirar mais. E é muito subsídio. Isso não tem resolvido, não tem dado mais competitividade para a indústria nacional. Eu vou dar um número, o Brasil, em 1985, a indústria tinha uma participação de 33% no PIB nacional, 36%, perdão. Essa participação, no ano passado, ela caiu para 13%. Por quê? Porque nós estamos menos competitivos. Por que nós estamos menos competitivos? Porque a nossa qualidade da educação não melhorou, nossa infraestrutura, concessões, modelos de concessões, estradas, aeroportos avançou lentamente. Nós somos um país fechado, muito protecionista ainda, e nós precisamos persistir em reforma. Reforma tributária é um exemplo. Como nós não fazemos isso e não ganhamos competitividade, nós ficamos tentando contornar isso com este volume enorme de subsídios fiscais, mas que não melhora a eficiência. Muitas vezes vocês têm zonas comerciais, fábricas, empresas se instalando em lugares onde não se deveriam instalar, onde não é eficiente, onde não estão perto do mercado consumidor, não tem boa logística. Então, eu acho que precisamos mudar este modelo baseado em incentivo e subsídio fiscal para o modelo onde nós fazemos reformas consistentemente para aumentar a produtividade da economia. É só isso que vai aumentar o investimento privado e, por exemplo, no caso da indústria, vai voltar a fazer ela ser uma indústria mais forte e mais competitiva. E aí Obrigado.